1 a 1, o Vitória fica com 58 pontos, nesse momento é o sétimo colocado. O Boa Esporte pega a última vaga pra subir, é o quarto colocado com 59, o Esporte tem 59. Cruzamento na área, Marcelinho fechou, tira a zaga do Vila Nova. É mais um escanteio. Só um gol é o que precisa do Esporte pra voltar pra primeira divisão. Marcelinho, cruzamento, olha o toque de cabeça, a bola entrou, é gol! Gol! Bruno Mineiro! Vira o herói da torcida do Leão. Leva a loucura a torcida do Esporte. No Serra Dourada e em todo o Brasil, a reação do torcedor é de choro. Ele não acredita, depois de tanta tensão, de tantas coisas ruins. Ele não acredita em tanta coisa boa, olha o torcedor que desaba. A adrenalina é enorme. Bruno Mineiro cruzou. E o Luiz Cetim, que tava pegando tudo, engoliu um frangaço. É gol do Esporte. Gol do Esporte, Bruno Mineiro. Pode ser o gol da volta pra primeira divisão. O herói, Bruno Mineiro.